O Cristiano deveria me oferecer uma das bolas de ouro dele. Por causa daquilo que o Cristiano disse, que se acham que eu sou bom, esperem até ver o Fábio Paim. Mais capacidade de potencial que eu há uma vez treinei. E treinei o Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano dizia, falam de mim, mas vão ver o Fábio Paim. Eu posso partir com oito anos. Fomos a um torneio na Madeira, foi onde descobriram o Cristiano, eu já estava no Sporting. E pronto, mas ninguém sabia que o Cristiano ia ser quem ele é hoje. Foram anos de glória, não é? E, entanto, que até hoje eu não cheguei onde deveria ter chegado, como as pessoas dizem, mas marquei. Marquei uma geração e se as pessoas não se esquecem, não é? É porque eu marquei. E a paixão pela camisão, né? Ficou no bolso. Se eu continuasse a trabalhar, se eu tivesse metade da cabeça que o Cristiano tem, esse cara não seria ele e o Messi, não é? Seria eu, Messi e Cristiano. Teríamos na luta e o Cristiano não ganhava as bolas que ele tem. Esse cara era uma era minha. What the fuck, quem é este gajo? O caralho!